Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecesse a igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitar, vou durar o satã No momento eles puxam o grito, eu mesmo animo O que eu preciso mesmo é só isso, o beat mic na minha mão O oponente que acha que é preciso, no momento que eu pego ele eu só analiso Que se você, mosca, tá ligado, nunca mais vai ramelar comigo Porque tá ciente, pai, que não vai ter uma segunda chance Nós agora só tem essa daqui, eles vão falar num piriri Qual que é da fita do lance, eu não quero saber Se vier no seguro, o pano sempre rasga Não tá sempre muito forte, eu sou tipo Nas ideias, vi buscar nem de casa Certo falo, mano, eu sempre arraso, eu não quero saber Que se foda, porque eu não fiz pro ed O que me salvou na linha, no final das contas, mesmo foi o rap Mas agora se o seu rap não salvar, fala pro si com o mic na mão Porque até primeiro eu vim só pra matar E você foi pra seu mic na mão Tem sacanagem, falou que o pano passa, só que rasga Só que isso daí quem falou foi sabotagem Tá tomando conta do cara Sem maldade você não é camarada Espera o beat virar o meu tuta Que eu vou aqui a te comer de porrada Falou a fé do piriri Só que pra mim você é infeliz Da hora, magrão, você é tranquilão É melhor você já fazendo o beat Porque pra juntar o cara Esse beat me atrapalha mais Eu já tá que não vou desistir Tá ligado, né, meu mano? Que eu honro quando eu falo que eu sou MC Eu sou da casa, meu mano Porque cê tá ligado, parça Eu faço, hoje eu tô tranquilão Magrão Tá fudido, né, meu mano? Que hoje você parar com a cara no chão Só que, meu mano, fazendo essa fita Porque aqui eu sou insano Não tem problema a travar O importante é tá aqui E se eu perder, vai ser rimando Ae, sem maldade, mano Eu vou falar Cê tá ligado, mano Que eu tô pra raciocinar Cê tá ligado, esse revanche Essa pode ser a minha última chance E eu não vou desperdiçar Entendeu? Parceiro, você é verdadeiro Mas chego tranquilo e calmo Pra fazer o terceiro, não Mas eu vou fazendo a rima Que cê toma tapa É melhor só tacar mesmo Porque a batalha fica chata Mano, cê tá ligado, mano Eu tô fazendo a rima Que que é sem alvoroço Eu tô pra rimar Calma, calma Na verdade, meu mano, MC com você Eu janto no almoço Pegou? Então essa é a fita Cê tá ligado, mano Que eu nunca te desespero Da hora eu te admiro, meu parceiro Mas é melhor responder Porque se você responder Cê vai tomar e é 2 a 0 Chamou no bigode Cê é, magra Caco de verdade Cê não sabe o que cê fala Seu medo por si só já mostra pra mim Que você tá trocando Falando que janta no almoço Não tomou nem café, mano Vai morrer dos rins Ruiz de verdade Toma mais água, se hidrata Porque dentro de casa Eu vi que seu ataque foi fraco Vossa resposta que é chata Se cê não me ataca Cê sabe, mano Se não mata Não fica que morre Se pode que o hip hop é como Daquele jeito Tá atrás do sonho, mano Eu vim pra ser um dos eleitos Mas não com o prefeito Mas eu prometo Eu faço o que eu posso Meu valor nunca vai ter um preço E nisso aí eles definem Meu rap vira um crime E o flagrante A punchline na sua cara E cê não entende Então faz favor pra nós E respeita de menos Que respeito demais Nós trabalha na sua mente Por favor, porque o Ed Tá ficando como Agora tá querendo apelar Pra ganhar de mim E vou com a sete deuses Não sei quem Pra virar saia de Cala a boca Meu nome na moral Faltou humildade Cê tá falando Que eu tô apelando Por falar a verdade Mas não tem problema não Aqui você só finge Eu fiquei com calor mesmo Isso é batalha Isso é um ringue Isso é um ringue Então tira a blusa Mano Sai correndo igual atleta Tem que trocar soco e rima Caso tenha sempre Ser correta As palavras melhor Que cê escolha É aquela que cê vai mandar E depois que cê atira Com o mic na mão Não tem como Cala a boca Atrás do humano Você não tem argumento Pode puxar a caminhada Pode puxar o fundamento Mas não tem problema não Aqui eu sou sagaz Se eu começar a correr No rap Cê não alcança nunca mais Puxa o fundamento Puxa o mandamento As ideias de a milha Eu vi que te faltou A experiência Você tem muito do tempo Te faltou Argumento Arrogância demais Armando branca flor Com nova experiência Sem maldade Eu vou manter Minha postura Faltou a experiência Mas eu tô procurando Isso na rua Só que eu tô fazendo Uma rima aqui Sem problema Do branco Eu tô morando Em diadema Então agora Cê é irmão Que mudou Tô outra conexão Vai se fuder Não sabe o beaboy Que é dominar o ABC O que você fala aí De nós é o terror Cê tem nada Não valendo Boca flor Demorou Vou fazendo a rima Aqui se anexo Eu sei o ABC E olha aqui Nem sou o Michael Jackson Não tem problema não Vou fazendo a sensateja Conquista o diadema Depois tá voando a serra Primeiro é melhor Cê ter passado aqui Porque a viagem é muito longa Quando cê voltar Cê vai ver que nós Ainda continua Resiste no bagulho Nunca parou Porque o bagulho é a rua Cê quer dominar Quebrada dos outros Faz favor Domina a sua Dominei Tá ligado Eu vou fazendo na sessão É só perguntar Onde é o Ed É o Capão Só que eu vou fazendo Esse é o R.A.P Tá travando pra caralho Quem quer água é você Eu não quero água mano Eu tô travando Porque eu tô pensando Em algo novo Se você tá vindo Tanto confiante O verso é dos outros Então não vem Você tá entendendo Como que remanda Eu não lembro pro coração Cê tá entendendo Porque eu já tô quebrado E eu chego de um escarco E jogo na bala Meu irmão Pega essa visão Camarada Tava tudo pensado Me casar com a coroa Vezinho é trajado Só que meu amor Cê tá entendendo Como que eu te bato O irmão Cê não é aliado Cê pode me encarar Meu irmão Cê sabe que eu faço A rima incendia Cê tá pensando Que cê é Que é meu parceiro Cê acha que eu tenho Medo de cara feia Certo? Mano Tá ligado O irmão Cê não faz Cê não faz Vou te emocionando Como que tá licené Eu fui cá Cê volta pra sua goma Cê tá entendendo Que a irmã Hoje já te plarega Tizão Você vai voltar pra sua goma Porque pelo demais E aí o chiclete azeda Vamo pro meunung Eu já fico zoada Mano Em choque, agora tá Tem que só Segurar essas rédias Do final das contam Passos pra trás Mostra o ponto Bé seu grito Porque eu na chegue Não segrega Mas eu já separo Sua cabeça do seu tronco Suas pernas Do que rete E no fim das contas Eu vim pra cada lado Cá de sua festa Cê sabe como é que é O bagui A logo Comendo interesse o que cê pensa Tendo as ideias que é bem mais tensa Se cê falou que eu era um intimido Não tava no olhar dessa aí Mas cê sabe que é fatal uma troca de olhar assim comigo Cê já vim se fode O bagulho é louco é sem suporte Quarta-feira bom pra sua morte Amanhã nós tenta Sete dias uma pela boa Nós acendemos com uma ponta penta Mas por enquanto é isso de verdade Eu só vim mostrar pro cê que não adianta você ser amarruda Porque se você vier aqui pra rimar pouco Nem Deus te ajuda Mais perdida do que é a apresentação Cê vai ficar dando várias voltas Porque é redondo o capão Enquanto cê conta que na sua próxima segunda volta Não vai botar por ser qualquer atrito Sem espontas cê não bate Agora cê não aguenta o combate É frio o jeito desse bagulho louco Agora eu tô mostrando Meu raciocínio eu calculo Nem ligo o meu cu porque Foda-se quem tá na minha frente eu tô assassinando Mas segue de boa porque eu sei que tá na final Merecedora mas até então cê mandou mal Na primeira cê veio formalizando meia mil grau Agora é voadora no estilo oriental Eu sei que vai ser Que se não for não dá terceiro Então vem atacando porque eu sou cristalheiro Bagulho é louco de verdade Não me leve a mal É desse jeito que cê quer ir lá pro regional? Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Com certeza, mano, cê sabe que cê é iludido Não, mano, cê sabe que eu faço de poesia Só pra trabalhar, é pra transmitir a energia Que cê vê mesmo, mano, que você não tá passando Até porque eu te bato, cê sabe, cê tava Foda-se, cê tá chatona Cê sabe que no freestyle eu posso vir botando Só que, meu mano, cê sabe que esse é o pretérito Mas se você ganhar, eu sei que vai ser pelo mérito Só que cê não desmerece, cê sabe, não tô até Até porque eu vim aqui, eu sempre faço uma rima boa Isso! E a satisfação família tá retornando Essa é a fita, mano, que eu falo aqui agora Tô voltando depois de quase uma esfora Mas, mano, cê sabe que não tem problema Essa que é a fita, xirito tá nos esquemas Esquema da batalha, cê sabe que é navalha Que eu vou cortando agora, então tira a sua cara Porque fica suave, meu mano Que agora eu chego na fita e eu rasgo o seu pano Porque não adianta vir querer passar Essa que é a fita que eu vim pra improvisar Mas você sabe, meu mano Mas você sabe, meu mano, cê tá parecendo aqui na Turner Por anezinho rosa, cê tá mais pra Timmy Turner Timmy Turner Timmy Turner Chirico Cê bate de preto, aqui hoje cê vai perder Cê falou bitch na turner, aqui é o macete Te bato fazendo menos, mas até um falsete Não sei se você pega, cê tá de frente Te bate parceiro, cê sabe que eu até ando de skate Não tem problema, aqui parceiro cê não se esconde Cê é skate, te dá um soco e eu quebro o seu nose Não presta, não dá pra reparar na testa Cê sabe parceiro, você é cuzão Vai pro estádio, usa sua testa pra assistir Nutelão Não sei se você pega, e nessa fita Não faz carinha de bravo, porque você tá ligado Mano, que você desacredita de fazer o freestyle nessa acelerada Você não manda nada nessa improvisada Porque você sabe que quando eu te canto Eu vou te bater, se eu não tinha sua quebrada Seu otário, aê, você é precário Acelera e volta, cê sabe do improvisado Cê sabe que eu faço freestyle de origem Tá enferrujado, você é do samba, então eu te chamo de ferru Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Ó, 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 yow, yow Agora você sabe mano, você só tem linha boa Não tô enferrujado, diamante não enferruja seu cúmulo O que é que você tá falando? Essa que é a fita que mano, não faço pano Essa que é meu mano, aqui eu mando um flick Não é o que me canta, nem ele tá, mas é pra rique Mano, sou paligado, não sou réu Cê tá de pique, parça, tá calo de gel Agora aqui meu mano, que eu falo é de menta Mas você sabe, minha rima te arrebenta Agora meu mano, que eu chego aqui do improvisado Nesse beat, eu tô com pleno som e calmo Como se você fosse aqui um vidro Tô te explicando, sabe porquê? No beat trap você é um palhaço Já que eu sou menor tem você, é o cidoka Você vira vidro, te ganha só com caco É porque eu quero ver esse cara que é otário No final das contas, tipo duas pra tá lá Mas com a mano é mano, que tem mais uma Agora o cidoka, você fica sozinho Sabe porquê? Você pega pra tá lá Não esquece que a vida é uma de flores, mas as rosas tem frio Na verdade eu sou cidoka Você sabe né, truta, que você é boloca É que você é muito ruim E acha que é bom, então se toca Você sabe né, meu truta, fazendo freestyle aqui Você rala, na verdade você é Mnote Eu sou Rafa Moreira e hoje você toma bala Tio, vai tomar no cu, você sabe bem Que é aquele saltinho Na verdade é Mnote, motiva de fuder Mnote, você tá mais pra beijar mim Tudo bem, mas eu faço freestyle desde sempre Você é o cidoka, você fala cidoka Não pode cidoka, não pode cidoka Meu foi pro setembro Tá ligado de fuder, tá rola, vada Bota teu cidoka em casa de flor E eu te luto, se claro e tal, vora Na verdade já passou sem tempo Você sabe né, truta, que nós descarta É que eu bato punheta mesmo Que o cidoka engorda leite é vaca Rafa, 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 Rafa Ah!